Tomada quebrada, cadeira toda rasgada, esse cara é um shake de verdade, hein? Fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero investir 1 bilhão no Benfica. Então pra gente começar a investir tem que fazer um negócio que tá errado aqui. Primeiro, não, 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 né? Agora sim, agora tá certo, né? Com a visitinha vestida, agora tá legal. Bom, eu não vou investir de verdade, né? Se fosse pra investir de verdade, investiria 1 real, não daria nem 1 euro. Eu vou investir 1 bilhão aqui no FIFA, tá rapaziada? Eu poderia estar jogando o FIFA 23, poderia, mas eu tô com preguiça de baixar, então eu vou fazer no FIFA 22. Então vamos lá rapaziada, se vocês gostarem da ideia, não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, me segue no Instagram também tá na descrição e também se você quiser e puder, vire membro, vai por favor, é valorzinho baixinho, vai ajudar demais, tá? Lembrando rapaziada, esse vídeo aqui é sobre o Benfica. Caso você que esteja assistindo, ah, eu quero ver você investir 1 bilhão no Porto, no Sporting, só comenta aí que eu trago um vídeo pra cada um, tá? Virou pista de corrida aqui na frente agora. Então vamos lá rapaziada, eu já dei uma iniciada aqui, tá? Eu já criei meu personagem, o nome do meu treinador é Sheik e eu sou da Arábia Saudita, porque pra onde todo mundo tá indo agora. Então eu já criei e agora eu acho que vai ser minha apresentação, né? Eu já pulei aquela parte pra não ficar chato. Bora! Olha, tem o português de Portugal, né? Olha o Sheik, Sheik negão da Arábia Saudita, é Sheik Araújo o meu nome, tá? Por quê? Não tem motivo nenhum. Vou jogar competição... Não vou nada, pula. Pula, tem 1 bilhão na conta, por que eu quero 9 milhões? Não é nada. Então é o seguinte rapaziada, o que a gente vai fazer? Vamos olhar nosso elenco primeiro. Esse daqui é o FIFA 22, então a gente vai manter alguns jogadores aqui, porque eu gosto desse time também, né? Que nem, vamos lá. O Tamendi, talvez eu vou largar aqui. O João Mário também. E o Nunes ainda tá no time aqui, então eu vou largar ele aqui também. O Grimaldo também é interessante, hein? Talvez eu deixe ele também. Bom, como a gente tem 1 bilhão, vamos começar fazendo o quê? Eu quero contratar alguns jogadores bons, porém também alguns que tem uma conexão que com o Benfica, né? Então o primeiro molequinho que eu quero trazer aqui de volta pra casa, né? Que tem que voltar pro nosso time. João Félix. João Félix, esse será o nosso primeiro contratado. Por quê? Só porque tem ligação com o time mesmo. João Félix, já vi um outro ali na hora que eu escrevi João, que eu lembrei que eu também quero pra esse time. Que é o João Cancilo. Tá, já vamos começar então conversando com esses dois? Primeiro o João Félix, por uma conta. Sim, por lá. Peraí. Mas sei lá, calma aí. 200 milhões a monta-a-a, não. O negócio é caro, tá maluco, pagar 200 milhões pelo João Félix? Só o Atlético de Madrid faz cagada. Com a transferência. Quanto que ele vale? 97. Seguinte, te mando 110 milha. 110 milha na conta do pai. 160 não. 140. E vou deixar você com 5% do João Félix. Ó, o pai é negociante, hein? Beleza. Então, o João Félix... Ah, tem que conversar com ele, né? Lá vai pedir salário. Sei nem qual que é o salário dele, mas eu vou oferecer o salário pra ele. Já estamos no nosso time, João Félix. Agora vamos trazer o João Cancelo. Só o João. Vai ser um time montado de João. Seguinte, João. Você tá mais caro que o João Félix, hein? Vai cantar pouquinho. Não, vou trazer o João Cancelo. Porra, 200 milhões de João Cancelo? Tá maluco? Não pago, não. Tá, o João Cancelo não deu, rapaziada. Vamos tentar quem? Vamos começar gastando dinheiro na galera na frente, né? É melhor. Seguinte, rapaziada. Eu separei alguns caras aqui do Manchester City, né? Porque tem uma ligação ali com o Benfica e eles são fortes aqui pro nosso time. A gente ainda tem um dinheirinho pra gastar. O João Cancelo, eu achei muito caro, 200 milhões. Mas não vou pagar isso no lateral. Então, o que eu separei aqui? O Ben Dias, né? Jogou pelo Benfica aí. Dá pra ter no nosso time. Bernard Silva, que eu vou tentar muito essa contratação. O Ederson, né? Porque fez historiazinha no Benfica e é monstro. E o Bruno Fernandes, que era do rival. Mas dá pra encaixar nesse time, tá entendendo? Então, vamos começar por quem? O Bernard Silva. Proprou a compra pra ele. Você entende? Tá vendo? O Bernard Silva é mais barato que o João Cancelo. Você acha que eu vou pagar aquilo pelo João Cancelo? Não vou. 165, é meu. Vem, Bernard Silva. Agora eu vou tentar o Ederson no gol, porque ele é muito bom, o goleiro. Eu acho que vai mudar de patamar o nosso time. Ó, já fechei negócio ali com o Bernard Silva e agora eu vou fechar com o Ederson. Ele só foi mandando as coisas e eu só aceitei, ó. O cara podia ter me extorquido. Ele nem sei se extorquiu também. Seguinte, rapaziada, já gastei meio bilhão. Sobrou metade, tá? Estamos com metade aqui no nosso time. Vamos só encaixar as peças aqui por enquanto? Porque o time tá ficando maludo, hein? Ó, contratamos o Ederson. O João Félix. Pagamos pro cara, não tá tão forte, mas tem que ter o coração aqui guardado, né? Esse time aqui. E o Bernard Silva. Ó, já tá ficando um time mais encorpadão, hein? Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Vamos continuar aqui. Seguinte, rapaziada, eu vou tentar contratar o de magia. Vocês acham que eu ia deixar de fora ele, não? Mas como ele veio aqui nessa temporada, na vida real, tem que trazer ele aqui no videogame também, né? Vou oferecer pra ele 50 pila. Porque ele tá velhinho aqui no jogo. Olha lá, já aceitaram. Eu sei que às vezes eu podia ter oferecido menos, mas eu não quero. Não quero discussão não, meu parceiro. Vem com nós. Nossa, agora que eu lembrei. Eu paguei... Eu dei um salário de 200 mil no João Félix, os caras tudo pedindo menos, né? Foi alto o salário dele. Por enquanto, esse é o nosso time. No gol, Ederson, Otamendi, Vertogen, Grimaldo e o Gilberto. Esse Gilberto ali, cara, vou ter que contratar um lateral direito, hein? Não vai dar, não. De magia, Rafa, João Mário, também monstro, Bernardo Silva, Félix e Nunes. Cara, tá um time bom, né? Porque aqui o Nunes ainda tá meio fraquinho, mas ele é bom. Então, o que vai faltar aqui? Um lateral direito, porque não dá pra ficar aquele ali. E eu vou tentar o Rubem Dias pra repatriar ele aqui pro nosso time. Esse vai ser o nosso time. Vai ter gente que vai me criticar. Fala, por que não contratou o Cristiano Ronaldo? Porque ele não tem ligação com o Benfica, tá, rapaziada? Por isso que eu não contratei. Não tentei contratar ele, o Messi, o Neymar. Porque eles não tem ligação nenhuma com o Benfica. Eu quis montar um negocinho, assim. Jogadores que já passaram aqui ou que tem alguma ligação com o Benfica. Pra ficar legal o negócio, tá? Seguinte, rapaziada. Eu vou tentar contratar o Ricardo Pereira aqui pra lateral direita. Porque ele é um português. Eu não sei se ele já passou pelo Benfica ou qual clube de Portugal. Eu não faço ideia, tô sendo sincero com vocês. Porém, eu vou contratar ele por ser português. Tem 27 anos ali, ele ainda dá um caldo. E tá com nível alto, 83. Tá um nível bom pra jogar no Steam. E não tá caro. Então eu vou contratar, porque ele tá valendo 41 milhões. Acredito que 50 milhas na mão do homem ali, do técnico ali do Leicester City, a gente consiga levar a lenda. Então é o seguinte, esse aqui eu não contratei por ter ligação nenhuma com o Benfica não. Contratei porque é português. Tava fortinho, tava um bom negócio ali. E já dava pra saber mais ou menos o salário dele também, pra gente negociar. Ele vai ser uma peça ali importante do nosso time, né? Mas é, eu vou tentar contratar agora o Rubem Dias. E eu vou fechar nossas contratações. Eu vou ver se vai sobrar algum dinheirinho. Aí eu tento trazer algum outro cara. Mas acredito que esse seja o último, tá? Eu tinha que ter trazido o João Cancelo. Eu me arrependo amargamente. Esse vai ser o nosso time. Sobrou um dinheirinho ali. Mas eu não vou comprar ninguém, porque eu achei a base desse time aqui muito boa, tá? Faltou só o João Cancelo. Porém, eu achei muito caro. E o Grimaldo ali... O Grimaldo é bom nesse time. Ele saiu do Benfica, eu sei. Mas eu gosto dele. Então esse é o nosso time. Investi aí quase 900 milhões, eu acho, nesse time aqui. Ignorem a força do Nunes e do João Mário. Eu acredito que eles sejam melhor que isso. Mas, cara, eu acredito que é um time muito bom. Tentei montar um time com jogadores bons. E que tenha alguma ligação com o Benfica, tá? Simplesmente o lateral direito ali, o Ricardo Pereira. Que eu não sei se já passou pelo Benfica ou não. Mas é um lateral português. E eu quis contratar ele só pra fechar o elenco ali mais fortinho, né? Porque o Gilberto não dava não, hein? Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse time. Imagina esse time do Benfica hoje jogando o Campeonato Português. Será que teria chance de ganhar o Campeonato Português? Brigar por uma Champions League? Eu acho que sim. Ederson no gol. Rubem Dias, Otamendi, Grimaldo e Ricardo Pereira. João Mário. Bernard Silva. Rafa. Di Magia. João Félix e Nunes. Tá, ficou bom. Nesse vídeo aqui a gente só vai investir esse um bilhão no time, tá? Eu não vou jogar com o time. Se vocês quiserem, depois de um outro vídeo eu jogo com esse time aqui. A gente faz alguma coisa. Mas, por enquanto, vai ser só as contratações aqui, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é exclusivo do Benfica. Se vocês gostaram da ideia que eu trago de outro clube, do Sporting, do Porto, só comentar aí que eu trago. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não esquece de comentar aí, dar sua opinião. O que vocês acharam desse time? O que vocês contratariam? Lembrando que eu tentei contratar jogadores ligados ao Benfica, tá? Pra ficar legal. E também como eu vou fazer dos outros times, depois eu quero contratar esses outros jogadores pros outros times. Tipo, o CR7 pro Sporting, o Bruno Fernandes pro Sporting, entendeu? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe a sua opinião desse time. E até o próximo vídeo. Fui!